Eu sei que a sua glória se manifestou, Senhor, e eu sei que em breve virá Estamos ansiosos pra ver esse grande dia chegar Cordeiro que desceu do céu, Deus Emmanuel O único digno de abrir o selo Foi crucificado no terceiro dia, exaltado Hoje por mim, adorado Não calarei, proclamarei a glória do meu rei Pois eu sei que em breve virá Buscar a sua noiva amada, igreja imaculada Trompeta a tocar, natureza a cantar Os povos a dançar, na presença de Yeshua Será o dia mais lindo diante a face da humanidade Todos dizendo, Osana nas alturas se manifesta a verdade O céu se abriu, desceu em glória Se manifestou, nos levando embora O único Deus e Senhor, forte e poderoso Afasto-me da terra, estou entrando no céu Vejo um lugar lindo através do véu Ruas de ouro, mar de cristal A vida, vida, no centro do quintal Verdadeiro sábado, aonde não há dor Muita festa e alegria na presença do Senhor Trono cheio de glória com a presença do amor Vinte e quatro ancião, prostrados e adorando Ao único salvador, rei dos reis e Senhor A ele seja todo o meu louvor Gratidão totalmente vem do coração Pois eu sei que ele sim viveu a sua missão O céu se abriu, desceu em glória Se manifestou, nos levando embora O único Deus e Senhor, forte e poderoso O céu se abriu, desceu em glória Se manifestou, nos levando embora O único Deus e Senhor, forte e poderoso Santo, 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 somente tu és A ti seja toda honra e glória e louvor O céu se abriu, desceu em glória Se manifestou, nos levando embora Só Jesus, te adoramos Toda a minha adoração Rei dos reis e Senhor do Senhor Toda a minha gratidão